E aí galera da Aquaponia, como é que vocês estão meus amigos? Tudo beleza? Bom, hoje nem tudo beleza pessoal. Na verdade eu não ia nem gravar esse vídeo, mas eu estou precisando gravar para poder colocar para vocês uma questão. O que houve? Estava frio, né, esses últimos dias aqui no sul, deu uma esfriada, e aí hoje fez um sol legal, um dia bacana, o que eu fiz? Retirei ali nossa tampa, deixei só o sombrite. Só que esse sombrite eu fiz, gente, com essa mangueira de irrigação, e ela esquenta. E o que acontece? Ela solta assim de lado, assim um pouquinho, mas é só essas arestas pequenas. E como os peixes já estão grandes, tem pouco peixe pequeno aqui dentro, eu confiei que não ia ter problema de peixe pular, mas infelizmente, olha lá, mais um peixe pulou. Olha aí galera, é um peixinho até razoável, né? Dos que estão ali, não é um dos maiores não, mas é um tamanho bacana. A questão que eu abro para vocês é por que a tilápia pula da nossa caixa, né? Olha aí pessoal, ela mal passa por aqui, ela mal passa. Olha o peso dela aí, 245 gramas, já faz algum tempo que estava lá, então ela desidratou. Oxigenação parece que está ok, galera. Eu estou com menos de 100 tilápia nesse tanque, tem 1500 litros. Amônia está ok, temperatura também não está baixa, enfim. O vídeo de hoje era sobre isso, se você tiver alguma dica, alguma orientação para passar aí também, estou aqui para aprender. Beleza galera? Valeu aí, até mais.